Voltei, senhoras e senhores, eu acabei de gravar o mod desse Game Boy, mas eu tenho outro vídeo pra gravar hoje também, então vamos nessa. Vocês já devem ter visto aí no título que eu tô com um teclado novo que acabou de chegar aqui da China. Hell yeah! Vou deixar o link dele aqui na descrição, como sempre. E eu tô há muito tempo, já comentei em vídeos aqui há meses, que eu tô precisando de um teclado novo, porque esse daqui, primeiro que ele só funciona com fio e só funciona em um computador. Agora eu tô com um teclado sem fio, que funciona nos dois, eu consigo transitar de um pro outro. Vai possibilitar que eu tenha, que eu consiga controlar esse computador daqui assim, por exemplo. Esse teclado, olha, não vou falar que ele foi barato, ele é meio carinho assim, não sei o preço exatamente, mas tem o link aí na descrição. Todos os teclados nessa categoria, com essas coisas que eles fazem mecânico, USB-C, Bluetooth, conectem vários aparelhos, todos eles estão nessa faixa de preço. Mas os comentários eram muito bons e realmente, o que ele faz assim, porque tinha um da Blitzwolf, que é uma marca que eu gosto bastante, e o preço dele estava até que bom, só que não tinha tantos features, não tinha tantas funções como esse daqui. Esse teclado é o Kikron K2. A caixa dele é bem bonita, eu comprei ele há 10 dias atrás, chegou muito rápido lá da China. Não pagou taxa nem nada, chegou direto aqui em casa. A caixa não está muito amassada não, parece que ela está selada, que ninguém abriu. Opa, abriu ao contrário. Vamos ver. Se você for usuário de Windows, para usar isso como modelo de referência, ou aqui, olha, eu já tenho aqui esse trocar o Alt pelo Command, trocar esse pelo Option, como que vai fazer para adaptar de Windows para Mac. Mas eu uso o Mac. Uau! Olha só que beleza! Som bom, hein? Teclas mecânicas. A textura delas é muito boa. Ela já veio para Mac, isso é bem legal. Entrada aqui na lateral USB-C. Quem acompanha aqui o canal sabe que eu só compro coisa que é USB-C. Tentar conectar aqui no Bluetooth, vamos ver o que acontece. Mudei aqui na lateral, olha, já acendeu aqui uma luzinha, tem uma luzinha rolando. Veio também um cabo USB-C, bem legal que veio, e ele já tem aqui, olha, um ângulo de 90 graus para a lateral, para entrar bem aqui. Algumas substituições e uma ferramenta para substituir a peça, porque para não machucar nada, não precisa enfiar uma colher, uma faca ali para tirar algo, eles enviam isso, que você abraça ali a tecla e puxa, assim você consegue tirar sem danificar. Parece que é isso que veio na caixa, vamos ver se ele apareceu aqui para mim. Vamos ler o manual, né? Quero tentar fazer as coisas sem manual. Por quê? Para quê? Em qual sentido? Windows, Mac, Barabira, conectar com o Bluetooth, mudar para ali. Pronto, muito simples. FN1, ele vai aparecer agora já já como... Aqui, Keychron. Então, FN1 é aqui. Então, maravilha. Eu não estou gravando aqui a tela, mas só para dar de exemplo aqui para vocês, acho que aqui talvez dê para visualizar um pouco. Não vai dar. Mas, estou aqui mexendo no... Nesse. Dá para escrever aqui. Quando eu quiser escrever aqui, eu só aperto o FN1. Em alguns segundos, deixa eu ver. Já conectou. Escrevo aqui. Quando eu quiser voltar para lá, FN2. Já conectou, consigo continuar aqui. Então, eu consigo com um teclado controlar dois computadores, o que para mim é uma tremenda vantagem. Até porque eu tinha muitos... Toda hora eu tinha que ficar vindo aqui, vim aqui, vim aqui. Até tem vantagens, porque tem o trackpad, que eu consigo aumentar alguma imagem, diminuir alguma imagem, fazendo movimentos aqui, quatro dedos para cima, três dedos para alguma direção. Todos têm vários comandos aí. Porém, um tecladinho desse daqui estava me fazendo muita falta. E esse teclado agora, que é ótimo, inclusive, é o original do iMac que eu tenho aqui na frente. Esse iMac que eu tenho aqui, ele é de 2012. E esse teclado é muito, muito bom. Porém, ele tem fio e só funciona em um computador. Enquanto esse é sem fio e funciona para os dois. Me dá muito mais liberdade. Eu vou tirar esse daqui e desconectar, menos uma coisa conectada aqui nas entradas USB. Mais um espaço para coisas futuras. Esse teclado aqui, olha, ele tem uma luzinha que está acontecendo. Dá para mudar essa luz, se eu não me engano. Tem um botão de luz aqui, olha, apagou. Ah, várias animações diferentes, entendi. Eu vou deixar ela meio que parada mesmo, assim, talvez. Só fixo, sem piscar. Maravilha, hein? Se eu não me engano, eu vi aqui no manual, tem outras cores também. Eu não sabia, eu achei que era só branco. For RGB, aperta FN para a direita ou para a esquerda para mudar as cores. Vamos ver. O meu não é a versão RGB, eu acho. Aqui tem algumas informações interessantes. Olha só, ele tem 84 teclas. É mecânico e também ótico. A bateria dele é de 4000 mAh, miliamperes. Dura em torno de 70 horas com essa luz acesa. É para carregar em torno de 3 horas. Carrega através de USB-C. Ele pode ser usado tanto como Bluetooth quanto conectado. O Bluetooth funciona até 10 metros de distância, num espaço aberto. E o nome do Bluetooth é Kikron K2. Ele não falou aqui, mas o Bluetooth pode conectar em até 3 aparelhos. Então eu posso ter um aqui no meu iMac, um aqui e um outro no iPad ou no terceiro computador. Quem sabe não tem até uma maneira de conectar esse teclado na televisão ou no videogame. Não sei, estou chutando longe agora. Mas talvez seja possível. Não foi nada difícil. Precisei do manual, porque eu achei que era só apertar o número 1, 2, 3. Mas era FN1, FN2. Isso era difícil de acertar se eu não lesse o manual. Mas o manual são poucas páginas, poucas imagens. Não tem que ler muito texto nem nada. Por enquanto, estou adorando esse teclado. Uma coisa que eu já estou com medo. Que de deixar ele aberto e cair poeira, cair pelo de cachorro aqui dentro. Ele fica muito aberto. Eu já vi que vende no AliExpress umas tampas de acrílico que encaixam certinho aqui em cima. Para evitar que caia coisa lá dentro. Talvez eu invista nisso aí em breve. E tem também no Ali vários botões que encaixam aqui. Uns botões com monstro ou com personagens, com cores específicas, com designs. Eu penso em talvez algum dia trocar um botãozinho ou outro. Mas não tenho certeza do que eu vou fazer ainda. Se tiverem sugestões, mandem aí embaixo. Eu não sei nem que tipo de teste eu quero fazer com ele ainda. Eu só quero tirar esse teclado antigo. Amanhã acho que eu vou fazer uma organização nos cabos que estão passando aqui embaixo. O escritório está finalmente ficando completinho. Tem mais alguns quadros que eu vou pendurar aqui na parede. Mas fora isso, ele já está quase 100%. Precisa de mais luz. Quero passar luz aqui. Luz ali na porta. Não sei. Quero pensar em luz. Mas de equipamento... Eu tenho... Eu estou com um equipamento bem legal para trabalhar assim. Apesar dos computadores serem antigos. Sabiam que meus computadores são de 2012, 2013, eu acho. Não tem a tecnologia mais moderna. Mesmo assim, eu conheço os limites deles e sei operar bem dentro desses limites. E consigo produzir com bastante... Não quero falar bastante agilidade, muito rápido. Mas com certa agilidade. Consigo postar quase que um vídeo por dia de 10 minutos ou mais. Acho que estou fazendo um bom uso do meu equipamento. Mas em breve quero fazer upgrade nessas máquinas aqui. Galera, muito obrigado para vocês que estão me acompanhando. Quero agradecer. Eu sei que todo final de vídeo eu falo que é a minha meta desse ano. Se você está assistindo até aqui, provavelmente você já sabe. A minha meta desse ano é virar um parceiro do YouTube. Você que está aqui já está me ajudando muito. Porque eu preciso de 4 mil horas assistidas. Você já me deu aí uns 10 minutos. Então, muito, muito obrigado mesmo. Eu estou sempre fazendo uns experimentos em Game Boy, em coisas de jogo retrô. E alguns upgrades no meu setup em geral. Esse é um dos que é do setup em geral. Já tinha bastante tempo que eu estava comentando aqui no canal que eu precisava de um teclado. E chegou a hora nesse meu teclado novo. Que Chrome versão 2. Vocês conhecem algum teclado melhor? Estou, fiz, cometi um erro. Eu acho que não. Ele parece bem bom até agora. O jeito que ele é construído é muito bom. É metal aqui ao redor. Mas quero saber a opinião de vocês. Me conta aí o que vocês acham. Aproveita e deixa um like, se inscreve, clica no sininho. E, de repente, clica em um desses dois vídeos que estão aparecendo aqui do lado. Muito obrigado. Eu volto no instante. Valeu.